Nuno, podes cantar? Quando o Nuno começar a cantar, vocês só têm que dizer assim. Nuno. Primeira parte. Aqui está. A segunda parte. Mão direita na cabeça. Agora temos que contar. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai acima. E rebola. Eu não vi nada. Vá lá. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Em cima e rebola. Um, dois, três, quatro, cinco. Nuno. Querem sair com as meninas? Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. É. 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 Aqui em baixo. Querem fazer? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. É. 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 Bota a mão na cabeça que vai começar No Rebolechão, chão, Rebolechão Falou pra galera, presta atenção, eu vou deixar nova sensação Menina, menina, fica de fora que vai começar o pacadão Vou se revolver, não surpreender mais, mulheres na frente, os nomes atrás Bota a mão na cabeça que vai começar No Rebolechão, no Rebolechão No Rebolechão, no Rebolechão 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 Se você fizer, fica melhor No Rebolechão No Rebolechão Se você fizer, fica melhor No Rebolechão, no Rebolechão No Rebolechão O Rébolechon, Rébolechon Rébolechon, bom-bom Rébolechon, bom-bom-bom Rébolechon, bom-bom-bom Rébolechon, bom-bom-bom Falando da galera apreste a intenção Rébolechon, a secessão Menina, menina, não fica de fora Que vai começar o papadão, que vai começar Nós seguimos demais, mulheres, namorados Não tem que começar Que vai começar Rébolê-chã 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 Por é por exemplo, é só noril T-revo, T-revo, Alors! Mas deixandes salves! A Oooh! Muito obrigada.